Bom gente, olha só, uma cachorrinha que está fazendo o maior sucesso pela internet Olha, se não fosse pela cara, ninguém diria que a Melzinha é uma pincher Todo mundo sabe que os cãezinhos da raça são conhecidos por rosnar, por qualquer coisa, né? Mas a Melzinha, gente, é super zen. Vamos conferir? Veja aí Quem vê a Melzinha uma pincher assim, tão calma, até desconfia Eu falo que ela vem com defeito, né? Porque ela não late normalmente igual os outros cachorros, não rosa Dificilmente fica com raiva, então ela fica muito carinhosa, dengosa, você chama ela, ela vem, ela é muito obediente O temperamento peculiar para a raça fez Melzinha bombar na internet Acordei meio tarde hoje porque o despertador perdeu a hora me admirando Alguns vídeos chegaram a ter mais de 4 milhões e meio de visualizações Os visitantes que chegarem por aqui não precisam se intimidar com a placa do Cão Bravo Aqui é uma paz, os vizinhos não reclamam de rosnados e latidos Quando eu cheguei aqui na casa da Melzinha, ela até latiu um pouquinho, mas só até a primeira cheirada Agora, nós já viramos amigos São mais de 100 mil seguidores nas redes sociais e ela é viajada, viu? E até fora de casa também mantém a pose de calminha A gente conheceu Maceió, Alagoas, Recife, Fortaleza e fomos para girar também com ela E isso de avião também, né? E nunca deu problema? Nunca deu problema Nem parece? Parece que tem um cachorro aqui Com a fama veio mais brinquedos, petiscos, uma verdadeira vida de estrela Até a gente não acredita do sucesso dela, né? Tão muito sucesso dela A gente estava andando na rua de Arraial, assim, normal E passou uma senhora e falou bem assim Olha lá, Feira, a Melzinha E a gente olhou um para o outro bem assim e ficamos sorprendidos, né? Como que as pessoas conhecem ela? E olha, gente, que a Melzinha é calminha, calminha Mas realmente, ela é uma raridade Porque essa raça sempre é ranzinza, hein? De latir pra tudo, né? E a gente fala que todos os baixinhos também é tipo pinte São tinhosos os bichinhos, né? Mas a Melzinha é tranquila E olha, gente, que a Melzinha é tranquila